Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já está tudo preparado, vem que o breque é bom Menina fica à vontade, entra e faz a festa Meliga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata meliga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata meliga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Calvão e Rose e você Gata meliga mais tarde em balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata meliga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata meliga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata meliga mais tarde em balada Gata meliga mais tarde em balada Gata meliga mais tarde em balada Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Não vão em nós e você Não vão em nós e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Galvão e Rossi e você Galvão e Rossi e você Galvão e Rossi Galvão e Rossi